Olá, cerca de 2 mil catadores de materiais recicláveis e pessoas em situação de rua participaram do Natal Solidário em São Paulo. O evento foi realizado durante a Expo Catadores. A presidenta Admar Rousseff participou da cerimônia e também entregou o segundo prêmio Cidade Pro-Catador, que reconhece boas práticas de inclusão dos catadores nas cidades brasileiras. Acompanhe agora a reapresentação do evento. Ouviremos, neste instante, a palavra de boas-vindas do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. É um prazer recebê-los no momento em que nós celebramos as festas de Natal na presença da nossa presidenta Dilma, que está vindo pela quarta vez a São Paulo. Todos os anos ela tem vindo aqui comemorar conosco as festas natalinas, sempre com boas notícias para o ano seguinte. A começar, presidenta Dilma, de uma que eu recebi agora, uma reunião do BNDES, que aprovou uma verba para São Paulo, reformar todas as suas centrais de triagem, as cooperativas de catadores, 42 milhões de reais para as centrais aqui de São Paulo. Presente da presidenta Dilma, do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento, nosso BNDES, para São Paulo. Queria dizer, presidenta, que nós estamos alinhados com todas as políticas defendidas pela população em situação de rua e pelos catadores de materiais recicláveis aqui em São Paulo. Estamos fazendo um grande esforço para ampliar a nossa coleta seletiva. A nossa meta é chegar a 10% de todo o resíduo sólido da cidade até 2016. E para a população em situação de rua, nós também estamos com programas alinhados com as demandas sociais. A começar do Minha Casa Minha Vida para a população de rua, o Pronatec para a população em situação de rua e creche para as mães em situação de rua. São três programas federais e municipais que estão orientados para a população em situação de rua. E, por fim, eu queria dizer que São Paulo está comprometido com uma tese que é muito cara a todos vocês, que é o fim dos lixões e o fim da incineração, a favor da reciclagem de todo o material que pode ser vendido para a indústria e para compor o fundo de sustentação dos catadores na nossa cidade. Presidenta, muito honrados com a sua quarta visita. Eu tenho certeza que no seu próximo mandato a senhora não vai deixar de vir a São Paulo nos próximos quatro anos. E queremos dizer para a senhora que nós estamos alinhados com as políticas nacionais. Queria cumprimentar todas as autoridades, os ministros presentes, dizer que nós vamos celebrar por muitos anos as conquistas sociais do Brasil. Esse ano nós tivemos grandes indicadores sociais. Mortalidade infantil, trabalho infantil, expectativa de vida. Está tudo melhorando no Brasil. E no seu segundo mandato eu tenho certeza que tudo vai melhorar ainda mais. Parabéns, bem-vindo a todos e muito obrigado. Excelentíssimo prefeito Fernando Haddad. Assistiremos agora a mística da população em situação de rua e de materiais recicláveis. Conduzido por Dimir Viana. Oito. É o time, pegue o microfone sem fio com o Anderson. Pegue o microfone com o Anderson. Depois vamos passar para o Alex. É chegado. Mais um dezembro. Mês de mais um Natal. E aqui, junto ao movimento dos catadores de materiais recicláveis e o movimento da população de rua, nos reunimos de forma mística. Cumprimentando a presidenta Dilma Rousseff. Mulher, mãe e presidenta do nosso Brasil. Trazemos nossa fé na vida, nossas reivindicações, nossa luta e nossas forças, como toda força que nasce do ventre de uma mulher. A natureza é feminina. Enquanto palavra, assim como a reciclagem, assim como a transformação que desejamos sempre. A transformação construída e reivindicada para o trabalho, para a dignidade e para mais igualdade. Pautadas na justiça e no amor, como o amor de uma e de todas as mulheres. Não há nada de novo debaixo do sol, já dizia o grande poeta. E tudo tem o tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de espalhar e tempo de ajuntar o que se espalhou. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tudo passa. O presente momento é efêmero. O passado já não existe mais. E o futuro a Deus pertence. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o sino que tina ou o metal que soa. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu tivesse tamanha fé, a ponto de transportar os montes, distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. E é com este amor puro e forte que catadoras e catadores demonstram que os resíduos têm valor econômico e que o retorno da parcela do lixo que é reciclável para a cadeia produtiva traz enormes ganhos ambientais por evitar a contaminação de águas e a devastação de recursos naturais não renováveis. A reciclagem popular já é uma prática em vários cantos deste país. Mas muitas catadoras e catadores continuam sofrendo as duras condições de exploração. Mas de nada valeria todo o nosso rito se não fosse a realidade que se anuncia. A realidade nos faz ver. Que da morte faça o rito da vida. Que da esperança o caminho se abre no trabalho de homens e mulheres de boa vontade. Mulheres catadoras. Que fazer do seu trabalho o meio para o sustento promove uma reflexão constante sobre a vida. E assim como o menino Jesus se fez presente entre nós. Que a vida saudável, sustentável, seja uma constante. É, é com o nosso sorriso, com os nossos mitos, com tudo o que acreditamos. É que paramos para chamar a atenção de todos para a vida. Amém. 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 à extrema miséria de um lado e à extrema riqueza do outro, como um reciclói simples. Que diz que você traduz? Que diz que você me aceita? Coral o reino da sua vida. Com esse abraço, no meio do rito, chamamos o companheiro Alex, que vai pegar o microfone, que é a que chegou, e vai fazer o microfone. E vai falar para todos nós. Nós todos os catadores e catadoras aqui presentes, nós queremos lembrar que deve ser um grande, não um problema, mas um desafio para a senhora, a continuação da presidenta Dilma, da continuação também do seu governo. Deve ser um desafio para a senhora de trazer ou manter os novos ou trazer outros ou manter os atuais ministros. Para nós, catadoras e catadores e da população em situação de rua, é importantíssimo de nós ter boas pessoas para fazer a gestão do nosso governo Dilma. Então, nós queremos aqui pactuar com todos nós, catadores e catadores, e trazer aqui a nossa imensa, grande alegria, com todo o respeito à nossa presidenta, que continuará a presidenta, e impedir para o nosso ministro Gilberto Carvalho se pôr em pé. Mesmo nosso ministro nunca querendo que a gente faça isso. Nós queremos... Nós queremos... Nós queremos aqui, através dessa pessoa humilde, colocar a toda a nossa alegria que nós temos em realmente fazer parte dessa parceria com o governo federal, que se reflete nesta pessoa, no ministro, que respeita os movimentos sociais, respeita os povos índios, respeita os negros, quilombola, a população de rua, as catadoras e os catadores. E está em suas mãos, mais uma vez, e nós, dessa vez, humildemente, catadoras e catadores, pedimos que olhe por nós e veja a continuação do nosso ministro, ou um ministro que tenha o mesmo poder, a mesma força e a mesma vontade com o seu próprio povo, o povo brasileiro. Muito obrigado. Agora sim, vamos ficar todos de mundo de pé, diante da bandeira, erguendo as bandeiras e trazer a nossa energia, mostrando essa bandeira de luta. Essa bandeira é verde, agora vim de verde, ela faz-se a rede do trabalhador, essa bandeira é verde, agora vim de verde, as marcas de luta desse catador. Sou catador Sou catador Sou catador Sou catador O meu direito eu vou Sou catador O meu dever eu sou Sou catador Sou catador Sou catador Sou catador Sou catador Nessa luta mais justa que se quer Oh, 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 oh Sou catador Oh, 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 oh Sou catador O meu direito eu vou Sou catador O meu dever eu sou Sou catador Com as palmas aí, gente Oh, 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 oh Sou catador Oh, 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 oh Sou catador Vamos lá, gente Oh, 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 oh Sou catador Oh, 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 oh Sou catador Essa bandeira é verde, agora vim de verde Ela faz-se a rede do trabalhador Essa bandeira é verde, agora vim de verde As marcas de luta desse catador Sou catador Sou catador Sou catador Sou catador Agradecemos a mística Natalina População em situação de rua e catadores Conduzida por Dimiviana, uma salva de palmas Vamos descendo por aqui, por favor Convidamos agora o companheiro Roberto Laureano Representante do movimento nacional Descatadores de materiais recicláveis A fazer uso da palavra Mais uma vez, presidente Agradecer por esse momento Que é um momento fraterno, que já ocorre há 12 anos Que esse é um momento, na verdade, que a presidência da república Ela tem um olhar especial para nós catadores e catadoras E dizendo para todos nós Que vocês existem e Feliz Natal Esse é o grande Esse é a grande marca desse nosso momento E é importante também para nós Sabemos e parabenizar também juntos Porque nós A presidente estava falando no meu ouvido ali Que depois da campanha Primeira vez que ela vem a São Paulo Num evento Após a campanha E nós também, muitos de nós, passamos Também suamos juntos Sofremos juntos Esse grande momento, né E esse momento é um momento de vitória para nós também Momento de vitória para nós catadores e catadoras Que acreditamos e defendemos um projeto Defendemos um projeto Que é um projeto de inclusão dos catadores Que é um projeto de inclusão da população em situação de rua Que é um projeto de reciclagem popular Que é um projeto Que diz Que catadora Tem que estar à frente do processo Mulher bonita É mulher que luta, né Mas homem bonito também É homem que luta, né E nesse momento Acho que esse momento Desse ciclo que se fecha Nós estamos entregando um documento para a presidenta Mas mais do que esse documento Eu não vou ler esse documento Nada mais Mas nós gostaríamos de Presidenta, dizer para a senhora Continua olhando por nós Que a gente sabe que a senhora vai continuar olhando por nós Que de fato os catadores e catadoras Continuem sendo protagonistas desse processo Que os catadores e catadores de materiais recicláveis Eles possam, na verdade, prestar o seu serviço Com dignidade Que os municípios Não precisem ficar pensando Em fazer queima de incineração E que sim Os municípios possam Ter os catadores Como parte Desse processo Da geração de trabalho E de limpeza pública Que nós já fazemos historicamente De forma gratuita Gostaríamos também Eu não poderia deixar Prefeito Haddad De falar para o senhor Que nós Estamos totalmente de acordo É lógico Com tudo o que está acontecendo Porém Não podemos esquecer Que temos 20 mil catadores ainda Na rua necessitando de organização Temos 20 mil catadores ainda Na cidade de São Paulo Que precisam de galpões Precisam de estrutura Precisam se organizar Eu sei que muitos catadores Gostariam de estar aqui Companheiros da Grande Julieta Companheiros dos outros catadores Então nós precisamos também Fazer uma discussão É importante Esse recurso vai fortalecer As centrais da cidade de São Paulo Mas também precisamos saber Aqueles que estão fora das centrais Qual vai ser o projeto De organização e estruturação Dos catadores Para a cidade Precisamos muito disso E sabemos também Precisamos entender Qual é o plano Que teremos Para não terminar Com o trabalho dos catadores Nas ruas Os catadores Têm que estar nas ruas Desenvolvendo seus programas De coleta seletiva E não dentro dos galpões Confinados E não dentro dos galpões Confinados E nem que as tecnologias Que a gente sabe Nós conversamos isso Por efeito As tecnologias Sempre nos dão medo Nós sempre damos medo Das tecnologias O novo O novo sempre nos traz medo Mas o nosso medo é Não perdemos O nosso trabalho Não perdemos O nosso sustento Nós não podemos Perder o nosso sustento Para incineração Mas também Nós não podemos Perder os nossos sustentos Para o processo Mecanizado Que não põe Três trabalhadores De fato No processo Então Tudo isso Tudo isso Que nós Vemos discutir E a nível nacional É importante Para nós Entendermos Que a reciclagem popular Ela só vai continuar Só vamos conseguir Dar conta Da reciclagem Do nosso programa Pronarec Que é o programa De reciclagem popular Se a presidenta Tiver uma equipe De fato Acompanhando Esse processo Então Presidente Nós pedimos Muito apoio Que nós Tenhamos uma equipe Que possa acompanhar Isso Porque os recursos Do governo federal Tem que ser Para todos e todas Organizações de catadores Uma coisa importante Também para nós Que nós não poderíamos Deixar de aqui Registrar É a questão Do Cataforte 3 O Cataforte 3 É um grande programa Do governo federal Que vai incluir Diversas E nós acreditamos Diversas redes E catadores Nesse Brasil Porém O Cataforte 3 Precisa ser Desburacratizado Para os catadores Terem acesso De fato Nós já estamos Falando Presidenta Há mais de dois anos Sempre que a senhora Vem aqui De 200 milhões Que vão para os catadores Existem contratos Assinados Mas os catadores Não conseguem Acessar Esse recurso De forma alguma Então a gente Precisa Que o Cataforte 3 Ele seja De alguma forma Tem que estudar Fazer um estudo Governo estudar Ajudar as cooperativas A acessarem Esses recursos Acessarem os equipamentos Acessarem os processos Que tem por lá Uma outra questão Que ela é muito polêmica Porém Não poderia deixar De registrar aqui É o acordo setorial Nós precisamos De fato Que o governo Tome uma decisão Com relacionado Ao acordo setorial Mesmo que Mesmo que Essa decisão Seja dura Para uns Ou para outros Mas nós precisamos Que as empresas De embalagem Se responsabilizem De fato Pelas suas embalagens O acordo setorial Precisa acontecer E nós Quanto catadores E catadores Materiais recicláveis Não defendemos Que o dinheiro Do acordo setorial Vá para as prefeituras O dinheiro Tem que ir Para os catadores Dinheiro do acordo setorial Os catadores Historicamente Sempre desenvolveram Esse trabalho Nós não estamos Pedindo dinheiro Para a organização A, a organização B, a organização C Estamos dizendo Queremos que o recurso Vá para a organização Dos catadores Uma outra questão Presidente Gostaríamos muito De agradecer E parabenizar O governo Pela questão Da audácia E dizer que está Junto com nós Em momento Que a senhora Disse Não a prorrogação Dos lixões Muito obrigado Isso a gente sabe Que isso foi uma audácia O momento que a senhora fez A senhora fez o Como que é o nome Do trem lá Que não aceita O veto A gente sabe O momento que foi E a dureza que foi isso Mas Isso é uma demonstração Que o governo Está com a gente E nós estamos Com o governo E é uma demonstração Para os municípios Dessa pouca vergonha De querer manter Os lixões abertos E não querer olhar Pelos catadores De material recicláveis Precisamos Realmente De urgentemente Os municípios Abrirem os olhos E o governo federal Teve essa audácia Agora esperamos Que o senado federal Também tenha essa audácia De manter E pôr os prefeitos No seu lugar De forma que os prefeitos Realmente Estejam os seus compromissos E fechar os lixões E incorporar os catadores No programa de coleta seletiva E pagar os catadores Pela coleta seletiva Sem incineração É isso companheiros e companheiras Não vou continuar mais Tudo foi colocado Para os companheiros Para a presidenta Presidente Muito obrigado mesmo Em nome dos catadores E dos catadores De todo esse Brasil Os catadores Da América Latina Obrigado por esses 12 anos A gente sabe Que a escolha Que a senhora tiver No governo da senhora A partir do ano que vem Vai ser uma escolha Que não vai excluir nós Vai ser até mesmo Uma escolha melhor Então Deus abençoe Muito a senhora mesmo Nessa escolha Deus abençoe Muito nesse caminho E nós Quanto catadores População e situação de rua Sempre estaremos Do lado da senhora Muito obrigado Obrigado Companheiro Roberto Laureano Do movimento nacional Dos catadores De materiais recicláveis Neste momento Daremos início A entrega do prêmio Cidade Pro Catador O prêmio Pro Catador É uma iniciativa Da Secretaria Geral Da Presidência da República Realizada em parceria Com a Fundação Banco do Brasil Que conta com o apoio Do Ministério do Meio Ambiente E do Movimento Nacional Dos Catadores e Catadoras De materiais recicláveis Esse prêmio Será entregue A quatro Experiências Municipais Vitoriosas De trabalho Realizado junto Dos catadores De acordo Com a política nacional De exíduos sólidos Para receber O prêmio Das mãos Do ministro Chefe Da Secretaria Geral Da Presidência Da República Gilberto Carvalho Convidamos Ao palco O prefeito Alexandre Lopes Quirep De Londrina Paraná Acompanhado Das catadoras De materiais recicláveis Verônica Cardoso Da Costa E Selva Maria Assis Para receber O prêmio Das mãos Da Ministra Do Meio Ambiente Meu doido Verônica 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 Para receber O prêmio Das mãos Da Ministra Do Meio Ambiente Isabela Teixeira Convidamos O prefeito João Mauro Bernardes De Brasópolis Minas Gerais Acompanhado Do catador Gonçalo Ferreira Gomes É Bernardo Aqui está Bernardo Aqui está Bernardo Você acompanha o Natal solidário com catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua, evento que ocorre durante a Expo Catadores em São Paulo. Neste momento está sendo entregue o segundo prêmio Cidade Procatador, que reconhece boas práticas de inclusão dos catadores de materiais recicláveis nas cidades brasileiras. As prefeituras de Londrina, no Paraná, Maniú Mirim e Brasópolis, em Minas Gerais e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, foram as vencedoras do prêmio Procatador, Cidade Procatador. Ao todo, foram 85 inscritos nessa edição do prêmio e destes foram escolhidos, então, 12 finalistas. Durante o mês de novembro, uma comissão avaliou as iniciativas finalistas. Para receber o prêmio das mãos do presidente da Fundação Banco do Brasil, José Caetano Miquilo, convidamos Daniela Silveira, da Prefeitura de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, acompanhada da catadora Ana Cláudia dos Santos, representante da cooperativa de catadores e recicladores de Santa Cruz. Essa é a segunda edição do prêmio Cidade Procatador, que é entregue durante o Natal Solidário com os catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua em São Paulo. O prêmio tem como público-alvo os municípios ou os consórcios intermunicipais. Para receber o prêmio das mãos da presidenta da república, convidamos a prefeita Darcy Braga, de Maiu Mirim, Minas Gerais, acompanhada da catadora Rosângela de Souza, presidente da cooperativa Aguapé. Presidente, eu trago aqui que nesses quatro anos a gente avançou. Avançamos na área do trabalho, que é aquele trabalho protegido da economia solidária. Avançamos e precisamos avançar mais ainda dentro da moradia da Minha Casa Minha Vida. Tem pessoas acessando a Minha Casa Minha Vida, mas precisa de fato ter uma política para acessar de fato. Avançamos, que foi a primeira política, que é o Centro de Defesa Nacional de População de Rua, com a parceria do Ministério Público de Minas Gerais, esse Centro de Defesa Nacional. Precisamos da continuidade nesse Centro de Defesa Nacional da População de Rua. Precisamos que o decreto 7053, que o governo abraça e coloca debaixo do braço e leva para o Congresso para que a nossa política, de fato, saia do decreto. Porque pode vir outro presidente e possa derrubar o nosso decreto. A gente precisamos que isso vire e aí a gente precisa que a senhora nos fortaleça e nos ajuda. Precisamos também que essa população que está no mapa da fome saia, ou principalmente as pessoas. Hoje nós temos 27 mil pessoas no Cadio Único. Que pelo menos essas 27 mil pessoas no Cadio Único vêm acessar, presidente, uma alimentação, uma alimentação de qualidade. Porque ainda há muita gente em situação de rua nesse país que disputa a sua alimentação com gato e cachorro. Num país desse, onde a alimentação é jogada na rua e às vezes não dão para a população. É vida. Nós estamos falando aí de famílias que estão em situação de rua. Hoje a rua, infelizmente, ela aumentou. A população de rua aumentou. Hoje não é só mais aquele cidadão que vem atrás do trabalho. Não é só mais aquele cidadão que recai pelo álcool ou pelas enchentes. Hoje não. Hoje nós temos acadêmico na rua. A gente tem empresários na rua. A gente tem todos os tipos de pessoas hoje, de classe, em situação de rua. Por isso que essa política interstatorial, que é o acesso à saúde, ao trabalho, à educação, à moradia, à cultura, é importante para a população em situação de rua. Há violências. As violências sofridas hoje pela população de rua, que não pode se entrar na praça. Há violência nos espaços públicos. Os espaços públicos são os maiores violadores dessa população em situação de rua. A gente tem que deixar, dar uma basta, fazer que a sociedade, a população seja reconhecida de fato. E a gente pede também, Dilma, as 10 mil casas. Acho que foi solicitada na pauta 10 mil casas. Uma modalidade. A gente não sabe como, mas a população de rua precisa acessar uma moradia. Para o sujeito que está em educação, para o sujeito que vai trabalhar, para o sujeito que está doente, precisa ter um lar para poder se cuidar, para poder lavar sua roupa, para poder ter uma alimentação. A gente avançou. Eu acredito que nesses quatro anos, foi ampliado o serviço de acolhimento, foi ampliado o Centro SPOP, mas precisamos de mais recursos para essas áreas, não é, Presidenta? E eu acredito que é isso, que a população de rua, aos nossos companheiros que estão aí do Brasil todo, a gente precisa ser reconhecido. Pelo governo federal, a gente já é reconhecido. Mas para os prefeitos, ainda não somos reconhecidos. Tem prefeitos, bom, mas tem muitos prefeitos que preferem fazer ainda aquela política de higienização. Que na porta da cidade, a primeira que se encontra lá são os guardas municipais. Você não pode entrar na minha cidade. E é isso que a gente quer. Decreto 7.053, que ele vire a lei, ele virando lei a todas as nossas políticas. E aí eu trago também uma coisa muito boa, que é o consultório na rua, da saúde. O consultório na rua, ele está aí, ele está fazendo abordagem, ele está atendendo, conseguindo acessar a população de rua. Agora, chegou uns trailers agora para o consultório na rua. Paraná recebe agora dois trailers, do Ministério da Saúde, onde que vai fazer exames de AIDS, vai ter o sujeito tomar um banho. Essa política que a gente quer da continuidade, que a gente possa continuar aí. E o resto é agradecer a vinda e dizer que o Movimento Nacional da População de Rua está, estará sempre, junto com a senhora, nessa luta. E que possam nos ouvir, os ministros que venham, possam sentar de fato com a gente. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, companheiro Leonildo José Monteiro, representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Daremos início, nesse momento, a assinatura do seguinte exato. Contrato das bases de serviço do Cataforte. Negócios sustentáveis em redes solidárias. Convidamos os senhores Luciano Marcos da Silva, diretor-presidente do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável. O senhor José Caetano Miquilo, presidente da Fundação Banco do Brasil. E o representante do Movimento Nacional de Catadores de Materiais e Claves, Isaia Max Miano da Silva, para proceder à assinatura. As bases de serviço são parte fundamental do Cataforte. Negócios sustentáveis em redes solidárias. Programa federal que destina 200 milhões de reais para assessoria técnica, capacitação e infraestrutura de redes solidárias formadas por catadores de materiais recicláveis. Criado em 2009, a política nacional da população em situação de rua, já contou com a adesão de nove unidades da federação. A assinatura do termos de adesão pelo governo do Estado da Bahia, do município de Rio Branco, representa o compromisso compartilhado com o governo federal, no sentido de fortalecer a rede de atendimento à população em situação de rua, especialmente em caso de violência. Termos de adesão do governo do Estado da Bahia e da Prefeitura do Rio Branco, a política nacional à população em situação de rua. Para assiná-los, convidamos a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Savate. Assinam os representantes do termos, também o vice-prefeito de Rio Branco, Márcio José Batista, e o senhor Paulo César Lisboa, secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e à Pobreza do Estado da Bahia. Convidamos para testemunha Maria Lúcia, do Movimento Nacional da População de Rua, e Leonildo José Monteiro, que assinarão como testemunha desse ato. Aplausos Aplausos Amém. Esse é o Natal Solidário dos Catadores de Materiais Recicláveis e População em Situação de Rua, evento que tem a participação da presidenta Dilma Rousseff e é realizado durante a Expo Catadores em São Paulo. Neste momento está sendo realizada a assinatura de atos. No evento, o governo federal vai anunciar ações que beneficiam diretamente os catadores e a população em situação de rua. Como estratégia de inclusão socioeconômica e de autonomia da população em situação de rua, para assinar este ato, convidamos o ministro em exercício do trabalho e emprego, Nilton Freinberg Machado e Lucas Guerra Carvalho de Almeida. Representante do Centro Nacional de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza. Como testemunha, Sirlândio, o convênio, ora assinado, faz parte da ação na qual a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizou 13 milhões de reais para o fomento a empreendimentos econômicos solidários, constituído por população em situação de rua, com impacto direto em mais de 10.500 pessoas em situação de rua, em sete capitais brasileiras. Direto do Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social em Resíduos Sólios do município de São Paulo. Para assiná-lo, convidamos o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o secretário municipal de serviço, Simão Pedro Chauveti, e o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Wanderlei Meira do Nascimento. Pedimos para os catadores de materiais recicláveis que foram capacitados em educação ambiental, levantarem e receberem uma salva de palmas. Elaborado de maneira amplamente participativa, o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social em Resíduos Sólios do município de São Paulo, garantirá suporte para a implementação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólios da cidade, com extensa participação dos catadores de materiais recicláveis do município de São Paulo. Esta cerimônia marca o início de uma nova etapa profissional na vida de pessoas em situação de rua, que se beneficiaram diretamente da formação Pronatec. Em 2000, o Pronatec é um programa do governo federal que tem como principal objetivo expandir, democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnologia para a população em situação de rua. Em 2014, foi criado no âmbito do Pronatec uma modalidade específica para a população em situação de rua, como finalidade de promover a inserção da população em situação de rua no mercado de trabalho. Apenas este ano foram oferecidas 980 vagas em turmas exclusivas para esta população. Neste momento, a Presidenta da República, Dilma Rousseff, e o Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, procederão à entrega do certificado aos alunos do Pronatec Pop Rua. Convidamos Agnaldo Evaristo Dias, André Ferreira Gomes. A Presidenta Dilma Rousseff entrega, neste momento, os certificados a alunos que frequentaram cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Essa é uma área do Pronatec voltada para a população de rua. A entrega dos certificados ocorre durante o Natal Solidário com os catadores e população de rua, evento que é realizado durante a Expo Catadores em São Paulo. A Expo Catadores quer uma feira de negócios, troca de experiências e apresentação de tecnologias para a gestão de resíduos sólidos. Mais de 4 mil catadores participam do evento. A Expo Catadores e a Feira de Negócio traz uma série de soluções, tecnologias e serviços disponíveis para reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, além de empresas que pretendem aderir a essa causa. A Presidenta Dilma Rousseff, antes desse evento, visitou alguns estandes da Expo Catadores. Fernando Luiz Cardoso das Neves. Segundo dados da Expo Catadores, de tudo que é descartado diariamente no Brasil, 80% poderiam ser reciclados, ou seja, reutilizados das mais diversas formas. Porém, menos de 10% do lixo urbano é reciclado no Brasil, já na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, são 40%, segundo os dados, então, da Expo Catadores. Marcos de Matos Sampaio. Durante o Natal Solidário com os catadores e a população de rua, o Governo Federal vai anunciar ações que beneficiam diretamente essas pessoas em situação de rua e também os catadores de materiais recicláveis, como o lançamento do Pronatec nessa área de capacitação para catadores, além da contratação de serviços do programa Cataforte, Negócios Sustentáveis e Rios Solidárias, com associações e cooperativas de catadores. Estão previstas também e já foram assinados alguns convênios nessa solenidade com entidades para a inclusão da população em situação de rua, com o Governo da Bahia e também a Prefeitura de Rio Branco. Também deve ser lançada a campanha Saúde, População em Situação de Rua, um Direito Humano. Pessoas em Situação de Rua, que frequentaram cursos do Pronatec, então receberam os certificados nesta solenidade que tem a presença da Presidenta Dilma. Walter Vicione Gonçalves, para compor a foto da turma de formandos do Pronatec e Propi Rua. Catadores de materiais recicláveis e catadoras de materiais recicláveis. População em Situação de Rua, todos nós aqui somos corações valentes. Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Um abraço para todos os catadores e catadoras e para toda a população de rua aqui presente. Eu cumprimento aqui o Roberto Laureano e o Leonildo e, por intermédio deles, queria saudar os catadores e as catadoras e saudar também os companheiros e as companheiras da população de rua. Cumprimento aqui o nosso querido prefeito Fernando Haddad, Os ministros de Estado que me acompanham ao cumprimentar o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral. Cumprimento as lideranças sindicais aqui presentes. O nosso querido Juruna, secretário da Força Sindical, secretário-geral da Força Sindical. O meu querido Ricardo Patá, presidente da UGT. Queria cumprimentar também o Marcelo Lotto, representante da Rede Latino-Americana de Catadores. Cumprimentar também o Wagner Pinheiro de Oliveira, presidente dos Correios. Cumprimentar também o José Caetano de Andrade Mentilo, presidente da Fundação Banco do Brasil. Cumprimentar o Jarba Soares Júnior, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Cumprimentar o Chico de Oliveira, diretor do BNDES. Cumprimentar o querido Nelton Friedrich, diretor da Itaipu Binacional. Queria cumprimentar também os prefeitos e as prefeitas que ganharam o prêmio dos catadores das cidades de Brasópolis, da cidade de Londrina, Manhumirim e Rio Branco. Quero cumprimentar e agradecer pela belíssima apresentação da mística, conduzida aqui por todos eles com o mestre de cerimônia Anderson Miranda. Queria cumprimentar também os... todos aqueles que fizeram o Pronatec e dizer a eles que eles são um orgulho para nós. Cumprimento a cada um, aos 11 que vieram aqui e a todos que se diplomaram também. Eu quero dizer para vocês que todo ano, enquanto eu fui presidente, desde 2011, eu estive aqui no mês de dezembro para a gente comemorar juntos o Natal. Eu falei também que essa era a primeira vez que eu venho ao Estado de São Paulo depois de reeleita e a cidade de São Paulo. Por que que eu falo isso? Eu falo isso por dois motivos. Porque participar com vocês da celebração de Natal é um compromisso que nós assumimos para sinalizar a importância que o governo federal dá aos catadores e às catadoras e à população de rua. Mas também, vim aqui logo após a minha eleição, é um momento também de agradecer. De agradecer a cada um aqui e a cada uma que lutaram e que se dedicaram à minha reeleição. Por isso, é com muita alegria e entusiasmo que eu venho aqui. Eu não venho aqui para cumprir um compromisso qualquer. Eu venho aqui para cumprir um compromisso com a população que sempre foi a mais marginalizada do nosso país. E para demonstrar que essa é uma página que todos nós juntos, o governo federal e vocês, a organização de vocês, o governo federal, os prefeitos, como o prefeito Fernando Haddad, como os prefeitos aqui que receberam os prêmios e como tantos outros, eles têm com a questão da construção de um caminho para que a população de rua e para que os catadores e as catadoras tenham uma vida cada vez mais digna. Eu quero começar falando para a população em situação de rua. Da última vez que eu estive aqui, eu assumi um compromisso cada vez mais claro com essa população. Reafirmo hoje meu compromisso em todas as políticas necessárias para melhorar as condições de vida de vocês. Vocês que são muitas vezes submetidos a um preconceito injustificável, a intolerância, inclusive a violência. Nós, e eu quero dizer isso aqui, continuaremos apoiando o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos para a população em situação de rua e os catadores de material reciclável. Esse centro, ele é uma arma, um instrumento de luta contra a violência, tanto no sentido de prevenir, quanto no sentido de combater a violência. Em 2014, nós sabemos que houve uma redução dos homicídios e da violência, mas sabemos ainda mais que há muito mais ainda para a gente fazer. E por isso, não podemos acreditar que só o que conquistamos basta. Não, vamos conquistar cada vez mais a proteção, a população de rua, a garantia dos seus direitos. Sobretudo, dentro de um governo que tem uma concepção fundamental. Qual é a concepção? Todos os brasileiros e as brasileiras, todos os que habitam neste país, no solo deste país, têm direitos e oportunidades iguais. É por isso que nós lutamos para garantir a todos condições de vidas dignas e também garantir a todos e a todas que o acesso aos serviços públicos seja uma realidade. O convênio assinado hoje entre a Defensoria Pública e o Ministério da Justiça para melhorar nossa capacidade de atendimento itinerante à população de rua faz parte dessa concepção. Nós também demos continuidade à inclusão das famílias e das pessoas em situação de rua no chamado Cadastro Único, chamado Cade Único. Isso é muito importante porque pelo Cade Único a gente tem condições, cada vez mais, de garantir o acesso dessa população aos serviços socioassistenciais básicos. O nosso esforço é para garantir duas coisas. Primeiro, o governo federal quer contribuir cada vez mais para a visibilidade da população de rua e, portanto, para garantir a garantia dos seus direitos. Daí, porque eu quero sim comemorar uma realização que foi a pesquisa, teste que o IBGE fez para aperfeiçoar a contagem da população de rua, para que quando chegar o censo, em 2020, nós, de fato, tenhamos a população de rua contada e, assim, com uma clareza imensa para o conjunto do país ter o compromisso de garantir essas políticas que nós viemos construindo juntos, em parceria com vocês e com as entidades de vocês. Quero destacar ainda a assistência que, através do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós temos ampliado, no meu governo, para a população de rua, através do estabelecimento e da implantação de, se eu não me engano, 301 centros POP, que são centros de referência especializada da população de rua. Nós sabemos que a população de rua tem os mesmos direitos de todos os brasileiros. Por isso, os CRAS também têm de atender a população de rua. Mas nós criamos um CRAS especial, que é esses centros POP. Daí porque também nos orgulhamos muito de ter cofinanciado 28.125 vagas de acolhimento em 278 municípios. 10% dessas 28 mil vagas, nós abrimos ainda esse ano de 2014. E sabemos também da importância dos consultórios de rua. Sabemos que os consultórios de rua e as suas equipes permitem que essas populações tenham uma assistência a saúde diferenciada. Nós ultrapassamos a meta que nós tínhamos nos comprometido com vocês. Nós tínhamos nos comprometidos com 120 equipes e conseguimos chegar a 123 equipes. Então, eu estou sempre cumprindo as metas que nós acordamos aqui durante a comemoração do Natal. E aquelas que eu não cumpri, vocês têm de cobrar. Mas, até hoje, eu creio que nós mais cumprimos o que descumprimos metas. E aí, eu agradeço também a essa parceria que nós fomos capazes de construir. Tenho muito orgulho de ter alunos aqui da população de rua no Pronatec. Essa formatura que nós presenciamos aqui hoje, simbólica, porque foram mais de quase mil, quase mil homens e mulheres provenientes da população de rua que fizeram o Pronatec, baseado nessa cooperação que o governo federal tem com o Senai. Aqui nós vimos, nesse momento, há pouco tempo atrás, nós presenciamos 11 jovens, e adultos que receberam o seu diploma de eletricista e instalador predial de baixa tensão. É, de fato, uma profissão sem dúvida necessária ao Brasil, mas é também uma profissão que vai garantir uma situação melhor para essas pessoas e suas famílias. Nós todos temos de estar, o governo federal está extremamente orgulhoso deles. Agora, eu tenho certeza que mais do que nós, as famílias, os amigos e aqueles todos que no seu círculo os apoiaram, também estarão com muita alegria e muito orgulho. Eu queria, agora, falar para os catadores e as catadoras de material reciclável. Nossa caminhada juntos é muito longa. Nós viemos, nesses 12 anos, construindo políticas que nos vão permitir beneficiar mais de mil empreendimentos. Então, nesses 12 anos que nós estamos juntos, nós beneficiamos mil empreendimentos e 30 mil catadores com ações de capacitação, acessoramento técnico, construção de galpões e aquisição de equipamentos e caminhões. Em 2014, nós nos comprometemos com 109 milhões do governo federal em ações de apoio a vocês. entre as várias políticas, eu vou destacar aqui o catarforte. É claro que qualquer política tem de ser aprimorada, quanto mais aprimorada, desburocratizada, simplificada, melhor. Mas eu acredito que nós juntos atingimos com o catarforte um padrão importante, um padrão que torna, eu acho o Brasil orgulhoso de uma política sustentável com os catadores. É uma política que incentiva aquilo que vai dar mais força ao longo de todo o tempo aos catadores. Primeiro, o cooperativismo. Segundo, o acesso de equipamentos. Terceiro, a criação de uma rede. É isso que fará a força de vocês. Por isso, eu acho que aperfeiçoar essa política. Nós estamos abertos para sugestões, para críticas, para que a gente possa, aperfeiçoar. Porque é um ganho que nós tivemos ao longo de todo esse processo. É algo que nós conquistamos juntos. É um diferencial que, quando a gente vai lá fora, no resto do mundo e mostra esse programa, torna o Brasil diferenciado em relação a material reciclável. Eu acredito que vocês têm um caminho, um caminho que é esse, da capacidade de criar a cooperação entre vocês. E criando a cooperação, se modernizarem sem perder a natureza, sem mudar a sua característica. E isso, ainda mais estruturado em rede de cooperativas, tornará o movimento de catadores, cada vez mais, eu acho duas coisas. Um exemplo de eficiência no trato do lixo. E aí, é aí que a gente ganha dos incineradores. é nessa capacidade de mostrar a eficiência de vocês, de mostrar que é uma forma muito mais, muito mais econômica. Porque vocês atuarão em rede, vocês terão capacidade de processar todos os resíduos. Segundo, porque vocês terão um aumento de renda, isso é bom para o Brasil, para todas as classes sociais, porque a hora que vocês consomem, vocês beneficiam todo mundo. A hora que vocês reciclam, a hora que vocês fazem engenharia reversa, vocês beneficiam o Brasil. Então, nós temos uma alternativa, um modelo alternativo. É isso que fará com que cada vez que eu venho aqui e eu passo nessa expo catadores, eu fico cada vez mais impressionada com o padrão de organização que vocês conquistaram. Eu sei, eu sei que tem muita gente, ainda, que nós temos muitos catadores, ainda, que não estão organizados. Mas isso é uma coisa que a gente tem de reconhecer, que todos nós temos de fazer o esforço. O governo tem de fazer o seu lado, vocês têm de fazer o de vocês, porque nós temos de trazer os catadores para esse tipo de organização. Com isso, nós conseguiremos, de fato, dar um tratamento sustentável, ambientalmente correto. E aqui está a ministra do meio ambiente, lá naquela ponta, que vai transformar esse movimento também num padrão para o resto do mundo em matéria de sustentabilidade. Eu tenho muito orgulho da gente ter começado por esse caminho e acho que nós não podemos voltar atrás. Por isso, é tão importante cada vez mais a gente dar um passo no cataforte, porque ele é nosso braço, nosso instrumento para tudo isso. Quero dizer isso para vocês e dizer que o governo federal vai ser parceiro para que a gente aperfeiçoe cada vez mais. Bom, eu quero também dizer para vocês que é muito importante o trabalho que vocês executam e, por isso, nós hoje cada vez mais olhamos para os catadores como um pequeno, como nós temos de tratar a pequena empresa, que no Brasil responde por 80% dos empregos, nós temos de dar a mesma importância econômica para os catadores, a mesma importância econômica. Uma cooperativa será uma variante de uma empresa, de uma pequena empresa, um dia até pode se tornar uma média. Eu espero é que vocês mantenham essa visão de cooperação dentro da atividade. É isso que vai fazer de vocês extremamente fortes, cooperados e juntos. Quero dizer também que eu fiquei muito feliz e nós temos de fazer um trabalho junto às prefeituras. As prefeituras, nós temos de transformar cada vez mais em parceiras. É muito importante essa parceria. Nós tivemos aqui quatro prefeituras. Temos de agradecer os prefeitos. Temos de agradecer todos os prefeitos. Eles fazem a diferença. Imaginem vocês a diferença que faz a prefeitura de São Paulo e o nosso prefeito, Fernando Haddad, numa história dessas. O prefeito Fernando Haddad é o prefeito da maior cidade da América Latina. Então, o que nós dermos certos aqui, o que nós dermos certos aqui, nós podemos levar para o mundo. Daí a importância dessa experiência aqui com o prefeito Fernando Haddad. Quero dizer também que eu conheço várias experiências e me contaram uma da Matilde, da Silva Brás, catadora de ourinhos. Eu acho toda a trajetória da Matilde. Eu acho a trajetória da Matilde um caminho exemplar, o que mostra o sucesso dessa política. Em 2006, a Matilde disse para o nosso pessoal que ela viu o presidente Lula lá debaixo da ponte, conversando com os catadores. Daí, o que aconteceu? A Matilde ficou estarecida. Onde já se viu um presidente, né Matilde? Debaixo da ponte, conversando com os catadores. Aí, isso levou a Matilde a chegar à conclusão que as coisas deviam estar mudando nesse país. Em 2009, o que me disseram é que fechou o lixão de ourinhos. E a Matilde, junto com outros catadores, foi trabalhar na cooperativa Recicla Ourinhos. Daí, a Matilde foi lá e participou do Catafort 1 como cooperada e como educadora, né Matilde? No Catafort 2, a cooperativa da Matilde recebeu caminhões para trabalhar em rede com outras cooperativas. Hoje, ela é presidente da primeira rede que acessou os recursos do Catafort 3. Por isso, como exemplo de uma trajetória de sucesso, eu queria aplaudir esse percurso da Matilde. E a Matilde teve até na Itália, na Embaixada do Brasil, né Matilde? A Matilde, para mim, é um exemplo do que nós queremos transformar, né? O que significa cooperativa e rede. Nós, ali estava escrito ali que a Granja Julieta pede socorro. Vocês têm de ajudar a Granja Julieta, né pessoal? Não é só o governo não, hein? É todo mundo ajudando o catador da Granja Julieta. Porque é fácil chegar aqui para mim, né? Falar, ô 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 Vocês todos aqui, catadores e catadoras, pessoal da população de rua, vocês são parte de uma proposta que é a proposta, eu diria assim, a proposta mãe do governo, que é crescer garantindo a inclusão, a renda, a vida, a prosperidade, mas também a sustentabilidade ambiental. Vocês fazem parte disso. Vocês, essa é a concepção mãe do meu governo. Foi para isso que eu fui eleita. Então, o trabalho de vocês será cada vez mais importante e consolida o Brasil perante o mundo com uma imagem de respeito. De respeito e também mostra a garra do povo brasileiro, a garra de vocês. Porque nada disso seria possível se não tivesse a garra, não é, Matilde? E tem aqui muitas Matildes e muitos Matildos, tanto Matildos como Matildes. E essa garra é a garra que a gente celebra aqui também nesse Natal. Porque o Natal é uma hora da gente celebrar isso, celebrar essa imensa energia e esperança que faz com que a gente mude esse país cada vez mais. Nós vamos continuar trabalhando juntos, vocês podem ter certeza. O governo federal sempre vai trabalhar juntos com vocês enquanto nós estivermos no governo. Desde o presidente Lula, desde o presidente Lula, nós viemos fazendo isso. Vocês transformam o passado, porque vocês trabalham aquilo que é o descarte dos resíduos. Então, nesse sentido, vocês trabalham o passado. Mas vocês trabalham o passado de um jeito todo diferente. Vocês trabalham o passado na possibilidade de construir um futuro melhor para vocês e para a sociedade brasileira. Vocês trabalham o passado para todos os que virão depois de nós. Por isso eu queria chamá-los de catadores de futuro. Na verdade, vocês são catadores de futuro. Por isso, eu quero agradecer mais uma vez essa cerimônia, a mística, a presença de todo mundo, a mística muito bonita. Eu acredito que eu fiquei com medo da moça grávida, da população de rua cair e perder a criança. Porque ela está com uma barriga... Ela é catadora? Ela é catadora. Ela estava com uma barriga muito bonita. Deve ter uns sete meses ali, eu acredito. Então, eu queria dizer para vocês, em nome daquela criança que está ali naquela barriga. Muito obrigada a cada um de vocês e Feliz Natal e um 2015 cheio de esperança para nós todos.